A gente fala agora sobre política, gente, ainda sobre o resultado das eleições, né? Porque a partir do ano que vem, nós vamos ter uma boa renovação no Legislativo de Três Lagoas. Em torno de 60% da Câmara será renovada a partir do ano que vem. Mas alguns vereadores conseguiram garantir a sua reeleição. Entre eles, o vereador David Martinelli, do MDB. Eu conversei com ele e ele falou sobre a sua reeleição. Acompanhem. Bom dia a todos. Tivemos que mudar de partido porque o partido que eu estava me convidou a sair porque os pré-candidatos que estavam lá achavam que a gente poderia ter isso na vitória e poderia tirar a oportunidade de alguém e assim a gente procurou uma nova legenda. O MDB abriu as portas, a vereadora Marisa Evalda nos convidou e eu aceitei com o maior prazer. Nós fomos para o MDB, onde nós saímos vitoriosos de uma campanha com 1.494 votos. Não foi uma campanha fácil para nós porque sem estrutura, como eu falei, a majoritária nos mandou uma estrutura. Eu não aceitei, eu devolvi. Agradeci, falei que eu não queria a ajuda da majoritária, que a gente ia ter uma campanha sólida, mas com nossos esforços. E assim nós fizemos. Nós fizemos a nossa campanha como nós fazemos. Os oito dias de mandato, visitar as pessoas, conversar com as pessoas, olhar no olho, no olho, falar dos nossos projetos, falar das nossas intenções. Ana, eu não fiz nenhuma reunião, eu não fiz lançamento de campanha, eu não fiz encerramento de campanha. Nós fizemos visita, visitar as pessoas nas suas casas, falar dos nossos projetos, do nosso propósito e continuar no nosso trabalho. E assim nós saímos vitoriosos. Graças a Deus. E o terceiro mandato, né? Isso, o terceiro mandato. Nós ganhamos o primeiro em 2016 com 651 votos, o segundo em 2020 com 860 e o terceiro agora com 1.494 votos. E você acredita por que você conseguiu garantir a sua reeleição com essa votação expressiva? Com o trabalho desenvolvido. A gente, no dia a dia, nós temos uma luta diária. Nós acompanhamos o sofrimento da população que busca a atenção do poder público e talvez não tenha. E deságua no nosso gabinete. Nós lidamos diariamente, principalmente na área da saúde. Pessoas acamadas, pessoas aguardando há três anos uma cirurgia, pessoas precisando buscar recursos dentro da saúde e também não tem negado buscar a gente. Essa luta é diária. Todos os dias nós atendemos situações dessa natureza. E pessoas que acreditou no nosso trabalho, quando elas buscou no nosso gabinete, nós demos a resposta para elas e não fechamos as portas, Ana. Teve pessoas que nós não visitamos, porque o tempo da política é muito pouco. 45 dias para você atender 141 mil habitantes não é fácil. As pessoas no dia mandaram. Você não me visitou, manda seu santinho. Eu quero votar em você. Eu agradeço por tudo que você fez por mim. Isso é muito gratificante. Ana, ganhar uma eleição sem estrutura não é fácil. Graças a Deus. Primeiramente a Deus, a minha família, os meus amigos e as pessoas que acreditam no nome de Davis Martinez. E o David, como que será no próximo mandato? Oposição, situação ou independente? Eu sempre tive com muita clareza que nós não fomos oposição. Nós somos um vereador independente. Aquilo que era bom para o município, para as pessoas, nós estávamos pautados a votar a favor. Se você pegar todos os projetos que vêm do Executivo para a Câmara, 90% nós demos o voto de confiança. 10% foram aqueles projetos que eu entendi que não era de encontro dos interesses da população. Eu questionei, votei contra e quando precisou denunciar, eu denunciei. E assim nós vamos continuar nosso mandato. Gosto muito do doutor Cassiano, tenho uma boa amizade com ele, mas que ele seja um prefeito do povo. Se ele for dessa forma, ele vai ter todas as vezes aqui o meu voto de confiança. Obrigada. Obrigada. Boa sorte.